Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o OPG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu estou trazendo um addon incrível de Ben 10 Força Alienígena, galera. Olha que top esse Omitrix no meu pulso, galera. Está lindo demais. Eu vou mostrar como funciona, como funciona a addon, o sistema de missões e todos os aliens que tem lançado e muito mais. Peço apoio de vocês pra deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo. E quem puder ajudar o canal se tornando membro, ajude. Vai ajudar demais, galera. Agora os membros vão ter novas vantagens e logo mais terá o sorteio deles. Então quem for membro, fica ligado no canal. Então galera, então vou mostrar aqui. Primeiro vamos ver o design desse relógio. Olha que design mais lindo. Comentem o que vocês acharam desse Omitrix. Eu achei muito lindo. Eu acho que foi o Omitrix mais bem feito que eu já vi até hoje nas addons de Ben 10 Força Alienígena, é claro. Olha o design dele. Está muito lindo, muito, 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 muito lindo. Tá, assim que vocês craftarem o Omitrix, eu acho que é craftável, se eu não me engano. Tem a Gwen também aqui, velho. Galera, eu nem sei o que foi essa Gwen, sério. Eu vou testar depois dessa Gwen aqui, só vou deixar separado aqui pra eu ir facilitar a minha vida, né? Mas tá, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma banca de trabalho e mudar pra sobrevivência. Eu acho que nenhum bicho vai me atacar porque... Sou Ben 10, né? Que bicho vai querer atacar o Ben 10, né? Aí vem um Creeper aqui, ó. Ó o Creeper vindo, ó o Creeper vindo fila da mãe, velho. Aí você fala, pera só pra quem te quer, filho. Tô fora! Aí tá. Aí tá, vamos ver se tem o craft aqui. É, galera, parece que não tem o craft não, não sei como é que você consegue com o Omitrix não. Era pra ter o craft do relógio aqui, mas... Estranhamente, não sei. Você não começa com nada na mão, então não sei. Deixa eu pôr o Omitrix aqui, Omni. É, galera, parece que eu não sei dizer como é que você consegue com esse relógio aqui não. Sinceramente, não sei, mas tudo bem. Vamos continuar onde eu parei. Tá, primeiro tem aqui o sisteminha de missão que você vai conseguir, você vai ativar aqui. Primeira missão, DN Aliens. Aí vai ter aqui, tem 15 missões, aí tem o Vilgax, mais DN Aliens. Tem DN Ali com o Vilgax. Tem aqui o Albido. Tem aqui o Kevin. Tem o Kevin 11 também pra você enfrentar. Tem também essa daqui que parecem gosmas. Sei lá, tem outro Vilgax e o gosmas. Tem o Kevin 11 evoluído. Tem outro Kevin 11 com o Vilgax. É, tem alguém pra te ajudar? Tem o Doutor Animal e o Vomax. Tem aqui esses gorilas, que eu não sei porque tem. Nem lembro. Tem outro Doutor Animal. E pronto, galera. Essas são todas as missões que vocês vão conseguir aqui na Adam e tal. Vamos para os aliens, galera. Primeiro aqui, temos aqui o Fogo Vapo. Fogo Vapo! Aqui, ó. Desenhozinho bem simples, mas muito legal. Tem vários poderes aqui. Como o primeiro, o ataque... Eu acho bem útil, tipo assim, se você tá querendo fugir, que nem eu tava querendo fugir do Queeper. Sabe, isso daqui? Nossa! Doideira, ó. Dá pra você até ficar aqui, ó. Vou ficar aqui em cima. Dá pra ficar aqui em cima, velho. Sério. Eu tenho aqui o Lança Chama. Você pode estar com a chama no seu inimigo, ó. Daqui de cima dá pra acertar os inimigos, ó. Como se não acerta aquele DNA alien. Botamos fogo nele. Tem isso daqui que eu... Não sei pra que serve. Isso daqui que é o... Fogo Móveis. Não acho que eu... Aí, ó. Você põe fogo em volta dos mobs que você tiver. Temos aqui chão de fogo. Aí você faz um chãozinho de fogo. Temos aqui essa semente que você faz só uma paredezinha bem pequena. Bem legal, galera. Então esse é todos os poderes do nosso querido Fogo Vapo. Vamos pro próximo alien. Que é o diamante. Primeiro vamos ver o design. É um design bem legal mesmo. Bem bonitinho. Assim, ó. Muito legal. Gostei do diamante. Aí primeiro aqui você vai ter o Lança Diamante. Você vai tacar diamantes no inimigo. Aí tem aqui a parede diamante. Você vai prender o inimigo num cubo de diamante. Tem esse daqui que é tipo uma parede pra você se proteger. Caso tenha um monte de inimigo. Aí tem esse daqui que você só faz o chão de diamante. Basta também se você tiver pra cair. Você só usa isso daqui, ó. E vai fazendo, filho. Aí faz com ter um buraco gigante. Vou dar esse pra... Ah, tem um buracão aqui, tal, tal, tal. Fala, pô, velho. Como é que eu vou passar? Usa isso daqui, ó. Ó, se passa tranquilo o buraco. Temos isso daqui que é tipo aquele igual dos tipos. Eu acho que cria quatro pilares aqui, galera. Bem legal mesmo. O próximo alien que nós vamos ver aqui é o Echo Echo, galera. O designzinho bem legal mesmo. Gostei. Echo Echo! Olha aqui, muito lindo o Echo Echo. Vai ter praticamente a rajada de som básica dele aqui. Ataque de som. E o clone. Aí você vai poder fazer vários clones de Echo aqui. Vamos, clone de Echo! Enfrenta esse inimigo! Vamos, vai. Olha os clones de Echo aqui. Muito legal mesmo. Muito legal o design do Echo Echo. Vamos pro próximo alien, galera. Temos também aqui... O Atropode! Aí tem aqui o modo raio dele. Que você vai poder estar voando. Que o Atropode voa, pra quem não sabe. E soltando também raios. Aí os raios você pode estar acertando os inimigos e tal. Igual eu fiz agora. Mas bem legal. O design bem simples, mas muito bonito mesmo. Vamos pro próximo alien aqui, galera. Tá, deixa eu ver aqui. A Atropode... Alien X! Galera, então você tem um alien X aqui. Você pode estar voando. Tem também o poder. Eu acho que esse é o poder de levitar, se eu não me engano. Vamos testar aqui perto de algum mob aqui. Eu acho que o lugar. Vamos testar com o Kevin. Olha, eu posso levitar o mob move pra onde eu quiser. Bem legal isso. Tem isso daqui que tipo... Olha isso. Eu remesso os mobis pra bem longe. Muito roubados isso daqui. Eu vou esperar os mobis caírem no chão, mas é. E esse daqui que é tipo... Proteção Celestial. Tipo uma proteção que meus inimigos não vão conseguir entrar nesse cubo aqui. Muito legal. Tem aqui o poder total. Eu dou um teletransporte pra bem longe onde meus inimigos estão. Achei bem legal esse negócio do teletransporte pra bem longe aqui. Muito bom pra fugir dos inimigos e tal. Imagina ser um PVP usando isso. Nossa. Ia ser muito top. Ah, velho. O tempo não fica limpo, sério. Tá. Vamos continuar aqui. Tem o... 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 Nossa querida... Friagem. Aí o Friagem vai ter aqui o poder normal de gelo aqui, ó. Vai ter o voar, né? Que é o básico dele. Voando, né? E tem aqui o poder de gelo aqui dele. Que ele vai prender o inimigo dentro de um cubo de gelo, como vocês estão vendo aqui. E o ataque de gelo. Que aí você também pode se prender dentro aqui. E tem, ó. O Friagem. Era pra funcionar, mas não tá funcionando ainda. Que ia ter o Friagem com as 5 asas e os 100 asas. Basicamente, como tipo um capuz. Tá. Vamos aqui pro próximo. Temos o Wraith. Wraith. Wraith baixo em geral. Wraith é forte. Aí o Wraith é super força aqui. Você pode utilizar assim daqui. Você vai dar um golpe e mandar o inimigo pra longe. Bem legal, galera. Bem legal. E bem simples, né? É basicamente que o Wraith faz, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Temos aqui o Cosma. Aí o Gossman você vai ter opção aqui. Tipo, criar uma parede gigante de Gossman. Pra proteção, né? Claramente. Ou eu acho que isso daqui você vai prender o inimigo na parede de Gossman. Não. Isso daqui não deu pra testar, não. Deixa eu ver se eu virei alguma coisa. É. Basicamente isso daqui não tá pegando, não, galera. Eu não sei dizer. Ou se serve pra alguma coisa. Eu não sei pra que que serve. Eu realmente não sei. Tá. Vamos aqui. Vamos pro próximo. Que é o Arraya Jato. Você vai ter primeiro o poder de voar do Arraya Jato aqui. Aqui. Aqui eu voei. Só que eu vou ir tão alto que... Ultrapassei o limite do som. Aí você vai voar com a Arraya Jato. E tem um poder de laser aqui dele. O poder básico. Tinha um laserzinho dele aqui, ó. Pra você acabar com os inimigos. Muito top. Tá. Vamos ver aqui o próximo. Arraya Jato. Tal. Ou é muito lindo isso daqui. Essas imagens aqui. Tá muito boa. Ele não é só ler. É normal. Saulo. Até a força normal dele. Vai ter o soco que nem o do Arraya Jato. Que você vai poder... O inimigo vai voar longe. E o modo ficar maior. Você vai virar um Enormo Saulo maior. Ó. Você pode ver que muda o design do Enormo Saulo mesmo. E você vai ter o mesmo poder aqui do soco. E você também vai ter a opção de voltar a ser pequenininho. Mas realmente muito legal o Enormo Saulo também. Deixa eu ver se tem mais algum Alien aqui, galera. Eu acho que já foram todos aqui os Aliens. Aí já tem Enormo Saulo. Não, não temos. O Estrela Polar. Eu gostei do design do Estrela Polar. Ficou bonito realmente. Tem primeiro aqui o poder dele de voar. É básico, né? E tem o poder de imã aqui, ó. Que você vai poder... Mandar pra longe esses inimigos. Muito roubado esse poder, velho. Você atrai e manda os bichos tudo pra longe, galera. Muito roubado esse poder. Acho muito roubado, velho. Imagina você lutando com alguém. Nossa. Já era o cara, velho. Sério, já era mesmo. Eu acho que o Estrela Polar, se não me engano, é o último, galera. Mas tá, vamos ver aqui se ele realmente é o último. Então, galera, velho. Ah, não. Tem bola de canhão também. Bola de canhão é o último. Tem um também aqui. O Baradilho e canhão. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Você tem a opção de virar a bolinha dele aqui. Ele vai ficar andando rodando aqui e tal. Bem legal. Uma bola quadrada. Depois de um tempo ele vai ficar assim. Mas bem legal. Você pode ativar aqui a opção de ficar rodando aqui. Eu acho que essa opção de ficar rodando, você vai causar dano no inimigo. Se eu não me engano, causa. Ou, sei lá. Deixa eu ver. Não dá pra ver, velho. Não dá pra ver, galera. Se causa ou não. Mas eu vou ganhar super velocidade. Vou ficar muito rápido. Não tem XRL8, mas tem bola de canhão, ó. Ah, quase que eu subi lá. Vamos ver se eu consigo subir nesse negócio aqui de longe. Aí, ó. Consegui subir só pulando, galera. Olha isso. Bem legal. Você pode voltar aqui também ao normal e tal. Então, galera. Basicamente, esses são os poderes do bem. Nessa A do incrível de bem. Dez. E temos aqui a Gwen. Vou testar aqui, Gwen. Vocês. Eu primeiro aqui ativo. Eu se transformo na Gwen. Primeira coisa de tudo. Aí, eu vou ter os poderes dela aqui de... Nossa, vou fazer o chão aqui, ó. Muito bom pra fazer um parkour. Aí, tem esse daqui que é a magia que você vai atacar nos inimigos dessa magia aqui. E causar dano, galera. Olha isso. Bem legalzinho mesmo. Realmente. Eu achei muito legal adicionar a Gwen também. Temos esse daqui Gwen. Sei lá. Qual que é esse tipo de Gwen aqui. Não sei. Não sei dizer. Eu acho que é o mesmo. Deixa eu ativar aqui. Eu acho que... Tá escrito. É só o que passa daqui Gwen. Aí, você vira a Gwen total. Eu acho que o Kevin não tem, galera. Mas, eu acho que a Gwen é a única que tem. Deixa eu ver aqui. Só olhar rapidinho. É. Basicamente, eu acho que é tudo isso que tem nessa Adam. Eu acho... A Adam realmente muito boa mesmo. Ela vai ter vários mobs aqui. Pra você estar enfrentando o Doutor Animal e tal. Vai ser todos os mobs das missões que eu mostrei pra vocês. Então, galera. Basicamente, esse é a Adam de Ben 10. Eu espero que tenham gostado. Agora, vamos ensinar como você tá baixando. Instalando esse incrível Adam de Ben 10. Então, bora. Galera. Primeiro, vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente, esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí, vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora, vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos, vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do Adam. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vou entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Downloads. E vão clicar em cima do Adam que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera. Agora, eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu Adam. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o Adam. Ativar, tá? Caso o Adam só tenha textura, ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso o Adam tenha textura e pack. Que a maioria dos Adams tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer Adam, tá, galera? Basicamente. Coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do Adam, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse Adam. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.